Música Olá galera do Dicas para Todos! Bom pessoal, esse vídeo de hoje ele é fenomenal! Dá até vontade de dar um berro aqui, dar um grito de tanto que ele é interessante. O vídeo de hoje ele vai falar para a gente o seguinte, que nós precisamos, nós devemos antecipar os problemas que nós vamos ter em nossas caminhadas. Ah Rafael, como assim? Eu vou dar alguns exemplos para vocês para mostrar o tanto que isso é importante. Por exemplo, no dia do vestibular, todos nós sabemos que vamos ficar nervosos. Não sabemos? Lógico, ele vai ficar nervoso lá na hora. Só que qual que é o nosso erro? Um erro que eu cometia, um erro que muitos de vocês cometem. Você esquece, nossa eu não quero nem lembrar do dia da minha prova de vestibular. Não quero nem lembrar daquele momento lá, porque me arrepia, os cabelos da nuca ficam tudo arrepiado. Pessoal, nós precisamos parar com isso. Esse vídeo de hoje ele traz esse ensinamento fantástico. Você vai o que? Você vai viver com antecedência aquele problema que pode acontecer lá na frente. Porque quando você faz isso, automaticamente você vai fazer o que? Traçar uma linha do que fazer quando você encontrar aquele obstáculo. Só uma historinha bem interessante. Todos nós conhecemos o Phelps, que é aquele nadador americano que quebrou todos os recordes mundiais. É uma máquina de vitória. O Phelps, quando ele estava na Olimpíada da China, eu não me lembro qual Olimpíada que foi, mas é uma das últimas Olimpíadas, quando ele mergulhou na piscina, entrou água nos óculos dele. Todos nós que já nadamos algum dia, sabemos que quando entra água dentro dos seus óculos, você arde o olho, você não consegue ver quase nada. E o nadador, ele precisa ter aquele óculos, os óculos intactos, para ele enxergar e poder ir com mais rapidez, vendo o que tem que ver. Ou seja, o treinamento dele todos os dias é feito com base, tendo visão. Se tirar aquela visão, vira uma tragédia à prova. Só que o que aconteceu com o Phelps? Quando ele pulou na piscina, entrou água no olho dele. Um pouquinho de água, que já começou a prejudicar. Ele ficou apavorado? Não. Por quê? Porque o treinador dele já tinha treinado ele várias vezes para aquela situação. Então, quando ele mergulhou na piscina, entrou água no olho dele, ele desesperou? Não. Ele simplesmente lembrou do dia que ele treinou naquela situação. Porque o treinador previu um obstáculo, previu alguma coisa ruim, previu algum resultado negativo que poderia acontecer. E aconteceu. E o Phelps foi, na última parte da piscina que ele ia voltar, que é a parte final, ele já não estava enxergando nada. Então, ele começou a se guiar só pelas braçadas. Então, ele sabia que se ele desse, por exemplo, 17 braçadas, ele chegava no final. E ele começou a dar uma braçada atrás da outra contando. Contando, contando, contando. Quando deu 17, ele colocou a mão no final. Quando ele levantou a cabeça, que ele tirou os óculos, ele só viu o nome dele com a seguinte frase. Novo recorde mundial. Pessoal, eu não sei se vocês conseguem absorver a importância de um exemplo bobo desse. Eu não sei se vocês conseguem. Por quê? Porque quando eu conto essa história, muitos de vocês podem estar pensando. Mas o que tem a ver Phelps, natação, recordista mundial, olimpíada, comigo que estou aqui. É feito um cometa estudando para passar no vestibular e não consigo passar, não tem nada a ver. Pessoal, tem tudo a ver. Tudo a ver. Porque para ele conseguir aquele resultado dele, ele teve que ter treinamento, ele teve que ter estratégia. E muitos de nós não temos treinamento, não temos estratégia. A gente chega e estuda que nem um cavalo, quando você solta no pasto, sai sem rumo, sem direção. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Então, quando você prevê um resultado na sua frente e você traça alguma ação para fazer lá no final, se aquilo for acontecer, você vai ser muito mais bem sucedido do que aquelas outras pessoas. Então, por exemplo, esse exemplo do nervosismo, a gente sabe que vai ficar nervoso no dia do vestibular, no dia da prova. E o que você está fazendo para combater esse nervosismo lá na frente? Deixando para o dia que chegar? Ah, não. Chegar lá eu vejo o que é que eu faço. Não é assim. Então, você tem que traçar. Olha, eu vou chegar lá, quando eu ver aquele tumulto de gente, eu vou começar a tremer, ficar nervoso. Só que eu vou falar para mim, isso é normal. Todo mundo está nervoso nesse momento. E o que eu vou fazer para combater esse nervosismo meu? Eu vou lembrar das coisas boas que vão acontecer no meu sonho. Ou eu vou lembrar de uma imagem legal. Ou eu vou comer um chocolate, eu vou tomar um litro d'água, sei lá. Mas você tem que saber o que você vai fazer. Cada um de nós temos as nossas ações que vão fazer efeito para cada um. Não é a minha ação que vai ser efetiva para vocês. Ah, mas é só essa do vestibular? Lógico que não. Existem várias outras ações que a gente tem que fazer. Primeiramente, saber onde é a prova do vestibular, com antecedência. Chegar com antecedência na prova do vestibular. Ah, Rafael, e se eu for para a prova do vestibular e chover, eu chegar molhado? Tudo isso daí, você tem que estudar minuciosamente. Galera, vocês vão ficar o ano inteiro estudando. Aquele dia, aquele momento é muito especial. Não dá para você ficar num hotel de quinta categoria. Não dá para você comer em qualquer lugar. Guarda dinheiro desde agora para ficar num hotel legal, para comer num lugar legal, para não ter esses problemas. Senão você vai jogar um ano inteiro fora. Por causa de uma bobeira ali na hora da prova. Antecipe os erros. Saiba o que fazer. Ah, Rafael, e se eu abrir a prova e a prova estiver muito difícil? Você já tem que saber o que você vai fazer. Ah, eu vou pegar a mão nos meus cabelos e começar a puxar e chorar na hora da prova. Não vai adiantar nada. Você tem que saber o que você vai fazer. Olha, se eu abrir a prova e a prova estiver impossível, eu vou pular para o final, começar do final para trás. Eu vou pular para a matéria que eu acho mais fácil. Você que tem que saber. E como que você vai treinar isso? Nos simulados. Nos simulados, no seu cursinho da sua escola, você já pode, já tem a oportunidade de estar treinando isso. Ah, e se a prova estiver muito fácil? Pessoal, se a prova estiver muito fácil, você também tem que encarar ela com uma certa visão. Se a prova estiver muito fácil, toma cuidado para você não rebolar ali e perder o seu vestibular. Se a prova estiver muito fácil, ela está muito fácil para todo mundo. Então você tem que, opa, eu tenho que encarar essa prova aqui de um jeito mais especial. Ou eu tenho que revisar duas, três vezes, porque o que às vezes é muito fácil, você erra com mais facilidade também. Você tende a comer muitas bolas ali durante a prova e perder os resultados positivos que você tem. Então, pessoal, não menosprezem essa dica. A dica de você antecipar um resultado negativo e saber o que você vai fazer se acontecer isso lá na frente. Isso vale para todas as nossas etapas de vida. Seja no cursinho, seja na faculdade, seja na vida profissional. O médico, quando ele está operando um coração, quando ele está operando lá o coração, por exemplo, ele já sabe que se, por exemplo, ele cometer um erro, como que ele tem que fazer para, na hora, mudar aquele... para consertar aquele erro dele. A medicina funciona assim, a cirurgia funciona assim. O neurocirurgião, ele não estuda só o caminho certo para operar um cérebro. Não é assim que funciona. Você estuda o caminho certo e quais são os outros problemas que pode ter quando você estiver operando um cérebro. Ah, se eu estiver perfurando o crânio e entrar de raspão lá dentro do cérebro da pessoa. Então, a gente aprende também como que nós devemos agir se alguma coisa der errada. E nas nossas vidas devem ser do mesmo jeito. Tudo tem que ser assim. Saber como é que vai o certo e, se der errado, como é que eu tenho que agir? Se funciona com esportistas, se funciona com cirurgiões, com médicos, tem que funcionar com você. Você tem que ser uma máquina de resultado positivo. Errar o menos possível. E prever esses erros, prever esses obstáculos e saber antecipadamente o que você vai fazer. Olha, se eu chegar lá no dia da prova e ficar muito nervoso, eu vou pegar a foto da minha filha, eu vou ver a foto da minha mãe e do meu pai, vou ver a foto da minha namorada, a foto da minha namorada, vou ver alguma coisa ali e aquilo vai me acalmar. Ou eu vou sentar, contar até 20, até 50, até 100, ou eu vou fazer uma oração. Ou simplesmente eu vou sentar, ficar tranquilo que esse nervosismo vai passar. Na hora que eu pegar essa prova, se tiver muito difícil, muito fácil, então você tenta prever tudo que pode dar errado. Todas as situações podem fugir do normal. E aí já traçar o que você vai fazer. Porque se acontecer, não tem nada de resultado surpresa. Surpresa pra você. Você vai simplesmente agir de acordo com o combinado, de acordo com o pensado lá atrás. Tá bom? Pessoal, muito obrigado pela audiência. Curtam o nosso vídeo, compartilhem o nosso vídeo, inscrevam-se no nosso canal. Instagram.com barra rafaelfreitas102, facebook.com barra rafaelfreitasufpr, que é a sigla de Universidade Federal do Paraná, e o nosso site, www.dicaspratodos.com.br. Se cuidem! Tchau, 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 tchau.